Boa tarde pessoal, deixa eu colocar vocês bem legal aqui, estão bem confortáveis aí? Hoje é dia 30, 31 né? 31 de agosto de 2021 e eu queria fazer um vídeo para vocês referente aos concertos que foram feitos na caixa de bolina e explicar um pouco para vocês o que é a caixa de bolina. Bom, o que houve? Já falei em outro vídeo, ela escapou, então foi substituído, a via estava com esses dentes gastos aqui, né? Depois tudo eu vou mostrar de perto para vocês os equipamentos, né? Os dentes gastos, então foi botado todo o sistema novo aqui, né? Dessa catraca e essa manivela também, ó, um cabinho de segurança amarrado aqui, ó, e um mosquetãozinho aqui, né? E essa parte aqui, ó, eu, na sequência eu vou fazer ela desnucar, para não ficar atrapalhando aqui, né? Para desnucar. Quando ela deu, quando ela riou, ela, essa barra muito forte, ela deu uma pequena curvatura, né? Aí, olha só, queria agradecer imensamente, depois eu vou mostrar para vocês ali, o Luiz Lovizeto, do veleiro Água Boa, ele que fez tudo isso aqui agora, ó, então ele botou, olha o capricho dele, né? Pegou uma chapa em U muito forte, mais forte do que essa aqui, não é fraca, essa aqui também era porrada, ele botou em U, isso aqui é uma chapa, uma chapa em U, ó, né? E essa chapa em U aqui, ó, foi colocado aqui dentro o parafuso, né? Um, dois, três, são seis parafusos aqui dentro, tá? E ele colocou aqui, um, um sargento, né? Vou botar um pouquinho mais para cima, para vocês enxergarem aí, né? Ele colocou aqui, um, sargentos aqui, né? Puxou bem, puxou mais, né? E, e colocou os parafusos, então, essa chapa, ela alinhou um pouco, ainda mais com a outra, ficam pequenos níveis, mas também não precisa mais do que isso, aqui tá, tá garantido, isso aqui é uma coisa que tá garantida. E referente à caixa, observem isso aqui, pessoal, essa parte da caixa aqui, ó, laranja, ela é vazia, tá? E olha onde estou com a mão aqui, ó, essa vazia, essa parte de cima vazia e quadrada, e essa parte de baixo é propriamente a bolina, é o que vai para baixo da água. O que tem essa parte aqui, ó, que tem essa cor bege, isso aqui é tinta, é um prime, né? Ela é, ela é para proteger essa parte que fica na água. Não se fosse no mar, teria que ter aqui um azul ou outra cor, uma venosa, mas aqui é só o prime, né? O intertuffe, tá? Mas olha só, ela tem aqui, ó, ela tem um formato lá do fundo do barco, em cima é quadrada, então ela desce essa parte quadrada até o final aqui, ó, aqui tem as orelhinhas, tem uns cantos, ó, que vão trancar ela quando baixar, tá? E ela vai descer, né, com esse formato assim, né, ela vai descer, vai dar para a água e vai trancar a parte de cima. Isso aqui dá exatamente a caixa de bolina, ó, caixa de bolina de 40, tá? Essa parte que vai para, que fica em cima, né? A caixa, no caso, é o suporte, né? A parte de cima da bolina, tá? E a caixa de bolina aqui, ó, com 40. Então, ela, deixa eu baixar um pouquinho vocês, ó, que vocês vão ver, que vem para baixo, né? Caixa de bolina ali com, até o fundo ali com 40. Tá? Estão vendo? Então, ela, essa parte daqui, ó, por abaixo é o que fica na água e daqui até aqui em cima fica essa parte aí, né? Meio, meio complicado assim, né? Mas tem mais umas coisinhas que eu vou mostrar para vocês. Fiz, ó, fiz um trinco, vou soltar porque tem uma trava aqui e tem outra aqui onde eu estou com o dedo, tá? Solto aqui. Tá vendo, ó? Tá abaixando. Vai mais. E ela não alagou ainda, ó. Ó. Em cima um sistema de, de quatro, de quatro roldanas, embaixo um esquema de três roldanas, o limitador na corrente, tá? E essa aqui é a primeira roldana e vamos descer mais, ó. E ela não alagou ainda, tá sequinha. Tá? Lá dentro. Quase no limite. E não, não. Tá aqui. Até vou botar aqui. Não seria necessário, mas... Ó, com trava, ó. Né? Ó. A bolina... Tá toda lá embaixo. O que que acontece no primeiro momento? Se ela cai para baixo como caiu, ela, ó, deixei três dentinhos ali, eu não quis até o final. Ela primeiro vai bater na corrente e depois ela vai ficar aqui no limitador da catraca. Para não, primeiro, ela dar o trancaço aqui, porque daí vai danificar as roldanas e vai dar problema. Ela, o papel dela é fazer isso aqui. Olha o capricho do Lumiseto aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, ele botou duas orelhinhas soldadas, aqui e aqui, ó, para proteger mais ainda o pino que já segurou toda a força. Então agora tá garantido. É o capricho dele, né? Do Luiz Lumiseto. Muita gente fala em... Em bolina pinada. Com... Já ocorreram algumas coisas comigo, sabe? E na prática, de o barco balançar muito, né? Quando ele balança, esse é o problema. A bolina toda lá embaixo, ele balança muito, a bolina pode correr para dentro. Ela corre nesse carrinho aqui, né? Ela vai correr dentro do suporte dela. O que fazer? Se vocês olharem... Aqui, ó... Muito na antiga, não agora... Já tem uns furos transpassados ali dentro, ó. Aqui, ó. De lado a lado. Então tinha um outro furo aqui, ó. Tá embaixo da mesa aqui, ó. Deveria ter um outro furo aqui, ó. E eles pinavam ela. Eu acho isso assim meio... É bom, é prático. Não é ruim. Não tá errado. Mas eu gosto de calçar ela. Gosto de calçar ela. Isso aqui, ó. É um ferro. O mesmo dos vídeos que vocês viram quando quebrou meu leme. Eu voltei usando isso aqui como cana de leme. Que também, ó. Inclusive, esse furo aqui, ó. Exatamente. O furo que engata a madre do leme. Que vai pra baixo. Aqui, ó. Ele entra aqui certinho. Tá? Tá? E... Fazer um furinho aqui, ó. E ele engata aqui no suporte. Ela fica calçada assim. E bem travada, né? Dá mais uma travada. Que situação isso, pessoal? Vocês sabem que o barco, por ser de bolina, a característica dele é pra navegar em águas rasas, né? Então, não... Cara, tu usar uma situação dessa e tu calçar uma bolina, é difícil. Mas se precisar, tu vai ter que ter um calço assim, tá? Pode ser um de madeira também maior, né? Porque... Se tu tiver com o barco o tempo todo calçado, Ah, mas eu tô sempre com a minha bolina calçada. Não, cara. Quando vocês olharam lá, até a parte de baixo, bem embaixo lá da bolina, ela é arredondada assim, ó. Que é pra bater no obstáculo e fazer essa bolina subir. Se essa bolina bater, e essa subida já vai amortecer um pouco essa batida, vai fazer... Vai proteger a caixa de bolina lá embaixo, lá, ó. Lá embaixo vai proteger a caixa de bolina. Ou seja... A bolina... A bolina lá embaixo... Se ela pegar muito forte lá embaixo, assim... No caso, ela tá toda pra baixo, né? Ela entra assim, né? Vai, vai, vai. Ela tá toda pra baixo. Se ela bater, ela vai rasgar lá embaixo. Ela vai fazer água. O teu barco vai afundar. Se der menor esse rasgo, é mais chance pra ti. Que daí... Porque vocês nunca ouviram o som, né? Bomba d'água, pessoal. Aí com uma bomba d'água, né? Ligada, aí a gente volta pra casa. Porque geralmente, a gente tá andando e tem um meio... Viagem longa, tu não vai contra o vento. Tem um evento meio empolpado. E com empolpado, tu sai que não é monotipo. Tu vai pelo menos usar a meia bolina. Tu não vai deixar o barco aí todo... Com a bolina toda em cima. Tu sobe bem a bolina quando tu soltar no motor pra evitar o arrasto. Mas se não, tu anda no mínimo com meia bolina, cara. Tá? E no contravento, claro. Daí tu vai ter que trazer a bolina. Mas ainda tu sabe onde tá andando. Se tu estiver andando no contravento, Uma área de baixil, de banco, de obstáculo... Imagina uma árvore, cara. Que tu bater de noite, um tronco, assim, ó. Vai arrebentar a tua bolina. Mas se pegar ali a bolina e ela levantar... Ela levantar, ela vai amortecer. Tá? É com muito vento. E quando tu vai entrar com onda... Pelo través. Que tu tem esse medo dela correr pra dentro. Uma vez eu quase vi isso. Ela não correu. Eu era com o Bruma 19. Tava eu e o Luiz Alves lá em Tapes. Ele bradiou todo, cruzeta no chão. Mas ele tinha um bulbo embaixo. O bulbo bateu no... Bateu no fundo do barco. O bulbo não deixou ela cuspir pra dentro. Que o Bruma ou outros barcos, assim, com bulina... Esse é o problema. Ela costa pra dentro. Daí bota 350 quilos, né? 400. Vamos corrigir. Bota 300. Dá uma cabeceada aqui. Ela cai pra dentro, né? E o... E o perigo disso acontecer, cara, também até mais quando ela tá recolhida, né? Porque daí o centro de gravidade tá pra cima. Então tem muitas e muitas coisas que a gente pode falar sobre essa coisa de bulina aí. Né? Mas a... A grosso modo é isso aí, cara. Tá? Que é essa vantagem que nós temos de encostar nossos barcos no baixinho. Porque um barco de mar, um barco aquilhado... Meu Deus, cara. A gente nem fala nisso, né? Ah, outra coisa. Ela entra água. Esse não entra. Alguns entram. Esse aqui, ó. Tem uma coisa aqui, ó. Mais essa pecinha, né? Que é encaixado aqui, ó. Ó. Um aquáriozinho aqui. Já andei com um barco que no contravento tinha que botar uma toalha assim, sabe? Ele dá uma cuspidinha pra dentro. E esse não era. Mesmo assim, ele foi feito muito a capricho, né? Ele tem essa parte de acrílico aqui que segura isso aí. Bom, falei em calço, né? Uma das opções pra vocês pensarem. Pino, calço, né? Tem aqui essa parte de acrílico pra proteger. Falei. Ah, pra vocês mexerem nessa bolina, vocês levam o barco pro baixinho, né, cara? Né? Vocês levam o barco pro baixinho, uma área aí de baixinho. Aí tu larga ela até o fundo. Ela vai encostar no fundo. Aí vai soltar esses cabos. Aí tu faz a regulagem certinha. Eu fiz isso. Que é pra deixar a regulagem certinha com o cabo, né? O cabo e a corrente. Bom, pessoal. Aqui tá, então, né? Tá vendo ali, ó? Três voltinhas. Né? Aqui, ó. A peça nova. Aqui, ó. Foi furado aqui na manivela, tá? Essa manivela eu vou fazer de esnucar. Isso aqui é a segunda trava de segurança. A cantoneira. Cantoneira em U, muito forte. Seis parafusos, tá? E... E quem fez esse trabalho genioso? Ah, eu acho que tá descansando. Meu vizinho. Luviseto! Ô, Luvis, tá... Aê, meu queridão. Aí, ó. Como é que tá? Ó, tá gravando? Tá gravando. Luiz Luviseto, do Veneiro Água Boa. Queria te agradecer, Luiz. Te agradecer o trabalho que tu fez aí. Ótimo trabalho, cara. Luiz, além de navegador, a profissão dele é profissional da área... Aeroviária, né, Luiz? Aeronauta. Aeronauta, né? Aeronauta. Ele também é um excelente soldador, né? O Luiz não faz tudo, né, Luiz? Soldador de nox. É, mas o que a gente faz aí? É. Vou botar o barco em dia. Valeu. Grande vizinho, grande amigo, velho. Ah. Amigo de navegada e vizinho de trapejo. Obrigadão, Luiz. Valeu. Eu agradeço sempre. Tudo de bom, meu querido. Está nossa. Aí, ó. Vou fechando assim.